Obrigado, deputado Waldeck, que assumiu a presidência nesse ato. Queria aqui, de forma muito objetiva, também fazer agora um comentário sobre a infeliz administração do prefeito Marcelo Crivella na cidade do Rio de Janeiro. Apesar de ser um homem que respeito, foi até um senador que ajudou o nosso Estado, mas à frente da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, não sei se é por inabilidade ou então falta de competência para escolher uma equipe eficiente, mas ele vem fazendo muitas trapalhadas, na verdade. Agora, a situação do transporte escolar. Ele baixou um decreto liberando que carros particulares possam fazer o transporte de crianças. Quer dizer, ele criou aí a oportunidade da legalização de carros de sete passageiros poder levar as crianças para a escola e esses carros. A partir do momento em que esse decreto começar a valer, teremos alguns problemas, sim. Não é absolutamente para tirar a oportunidade de algumas pessoas que até estão desempregadas de ganhar um dinheiro de forma informal levando crianças para a escola. Isso, infelizmente, já vem acontecendo há alguns anos. Tanto é que o transporte escolar tem na cidade do Rio de Janeiro em torno de 1.200 legalizados e quase 3.000 piratas. Se essa medida foi exatamente para dar oportunidade para que pessoas possam se legalizar, e se legalizar significa obedecer os critérios para que esse transporte possa ser feito com absoluta segurança. Afinal de contas, crianças, na minha ótica, no meu entendimento, os nossos filhos, são os que temos de mais valor nessa vida. E, muitas vezes, ofereceram um transporte num carro comum, onde se entram ali 10, 15 crianças, por incrível que pareça, parece mentira, mas não, é verdade. Tem carros que transportam crianças quase caindo pela janela, sem ter cito de segurança, sem ter cadeirinha, sem ter nada. E, ó, vai botando para dentro porque precisamos ganhar mais dinheiro. Então, nesse modal, o modal que conheço, o tio Carlos, que sou eu, não tem nada a ver com o tio Carlos do transporte escolar. Mas eu conheço esse modal desde quando vereador. Fui procurado pelos dois sindicatos, o Sindicato dos Autônomos e o Sindicato das Empresas. E eles realmente pediram que fizesse um canal de negociação, na ocasião, com o prefeito Eduardo Paes, e com o secretário, na ocasião, era o Sansão. De transporte no município. E ali tivemos bastantes avanços. O transporte, até então, para ser legalizado, precisa ser em veículos de 15 lugares. Isso por quê? Para oferecer uma segurança maior às nossas crianças. Além disso, por exemplo, o transportador, com a sua auxiliar, passa pelo um crivo de bastante exigências. Isso quer dizer, passa, por exemplo, para que esse transportador tenha a carteira D, que essa auxiliar possa também ser registrada na Secretaria Municipal de Transporte, que tenha um cartão. E ali, para se ter esse cartão, tanto o motorista, quanto o auxiliar, tem que passar por uma análise, que, inclusive, com todas as suas certidões, inclusive as criminais, exatamente isso. Passam-se por duas vistorias na Secretaria Municipal de Transporte e uma no DETRAN. Então, realmente, se busca critérios que possam buscar uma responsabilidade maior. Porque, de vez em quando, acontecem acidentes aí e a gente descobre que são os piratas. Então, por isso a importância de ser legalizado. Já que o decreto agora cria essa oportunidade, eu não quero aqui fazer nenhum juízo de valores em relação a essa medida. Eu quero primeiro ver se esses piratas vão realmente também passar por todo esse crivo de uma análise, por exemplo, na ficha do motorista, a obrigatoriedade das duas vistorias. E como é que vai ser? Porque o veículo é de sete lugares. Um é do motorista, outro é da auxiliar. A doblor, que é um veículo que se aplica a sete lugares, a essa modalidade, tudo bem, é um carro até que se torna seguro. Mas eu fico preocupado com umas towners, com os carros aí que não têm menor estabilidade, e eles têm sete lugares. Como é que vai ser isso? Então, é muito importante que agora, já que o prefeito fez o decreto, que possa ser regulamentado e que aí sim nós possamos dar a essas pessoas que não têm verdadeiramente dinheiro para comprar uma van, para comprar um micro-ônibus ou para comprar um ônibus, tudo bem que façam transporte em veículos de sete lugares, mas que possam realmente passar por todo o processo, principalmente visando a questão da segurança das crianças. Eu espero imensamente que não tenha sido uma medida em véspera de eleição. Fala-se até de um ex-secretário, que é candidato a deputado federal, que foi o que buscou esse decreto, quer dizer, levou ao prefeito. Eu espero que não seja apenas por uma ação eleitoreira, que ele possa realmente entender que com criança, com segurança, com transporte escolar, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, aquele ônibus amarelinho, quando entra na estrada, ele tem preferência, é como se fosse ambulância. E aqui o que nós precisamos dar ao nosso transporte escolar é isso, maiores avanços na questão da segurança. Aliás, esse parlamento concedeu a possibilidade de que, até para que se possa se renovar na frota, a isenção de IPVA. Foi uma emenda minha e do deputado, na ocasião, Nelson Gonçalves, que esse parlamento sinalizou a importância do transporte escolar legalizado. A gente está falando exatamente nesse sentido, de buscar a possibilidade de tirar veículos da rua, porque os pais, desde que saibam que esses transportadores são responsáveis, o veículo realmente oferece boas condições, é muito mais fácil até para o pai que, às vezes, não tem que ir para o trabalho, ele pode colocar o filho nesse transporte, pagando uma quantia até que não é muito grande, mas ter a tranquilidade de que seu filho será levado no horário certo, voltará para a sua casa em total segurança também no horário que for devido. Então, aqui, a minha preocupação, eu acho que o prefeito vive um momento muito difícil na cidade do Rio de Janeiro, já se fala em impeachment de novo, mas eu, de novo, posso também registrar isso aqui. Eu respeito o Marcelo Crivella, e entendo que a cidade do Rio de Janeiro vive um momento muito difícil, mas ele também não pode complicar as coisas. Sabemos de hoje, cada vez mais, o cidadão na cidade do Rio de Janeiro vem fazendo críticas à sua administração, mas eu peço imensamente que seja feita essa regulamentação, com muito critério, com muita responsabilidade, porque as nossas crianças merecem todo o respeito, todo o carinho, e ele que ganhou o mote, ganhou a eleição com o mote de cuidar das pessoas, ele, infelizmente, pelo menos na minha área de atuação, deputado Valdeck, por exemplo, em Jacarepaguá, infelizmente, ele parece que esqueceu de cuidar das pessoas. Na Cidade de Deus, o nosso restaurante popular, que foi municipalizado, fechou lá, e ele assumiu um compromisso com a comunidade, mas, infelizmente, não cumpriu. E outras obras que foram paralisadas, como no Chico City, obras essas que têm dinheiro, que não é nem do município, é do BNES, e ele, infelizmente, não vem honrando com o compromisso de concluir a obra. E outras matérias têm sido, no caso, por exemplo, da BBR, semana passada aqui, o deputado Márcio Pacheco trouxe, e também nos meios de comunicação, que dinheiros destinados às emendas parlamentares de deputados federais, que entraram no cofre do município, não chegaram ao seu destino, e que lá os servidores, infelizmente, que contavam com essa receita, o governo municipal não repassou. Isso foi dito aqui, eu afundo, que é preciso estudar essa matéria, porque é inconcebível um dinheiro carimbado cair num cofre comum, que, aliás, isso já aconteceu muitas vezes na questão do Estado. Dinheiros que eram destinados à educação, à saúde, se perdeu aí na falência do nosso Estado. Então, eu aqui deixo esse meu apelo ao prefeito Marcelo Crivella e aos responsáveis. E aqui eu quero fazer também um registro para terminar, deputado Valdeck. Estive com a secretária, doutora Virginia, a que assumiu a Secretaria Municipal de Transporte, e essa, sim, é uma servidora de carreira comprometida, recebeu lá os transportadores escolares, o decreto ainda não tinha sido colocado, mas já sabia-se aí que estava a qualquer momento para ser publicado. Então, hoje, eu quero de novo pedir o apoio à secretária de transporte da cidade do Rio de Janeiro para que possa estudar, fazer junto com os seus técnicos a melhor forma de implementar essa possibilidade da legalização e transporte de crianças a partir de sete passageiros. Quer dizer, o meu reparo que eu faço aqui é quanto à preocupação. Se vai ter sete passageiros, quer dizer, cinco crianças e o motorista e mais auxiliar, se for com segurança, está valendo e vamos, então, incentivar. Mas é muito importante que passe pelo crivo da segurança, que é o que nós estamos aqui lutando para que isso aconteça. Obrigado. Já assumo para que vossa excelência também possa fazer o outro da palavra. Obrigado. Obrigado.